Olá querido aluno, olá querida aluna, sejam todos bem vindos e bem vindas ao nosso curso sobre jornalismo de dados ambientais. Eu sou o seu instrutor Jorge Santos e vou estar com você no segundo módulo, onde nós vamos tratar da aplicação QGIS, que é o Sistema de Informações Geográficas, um programa apropriado para trabalhar com dados ambientais por meio das técnicas conhecidas como geoprocessamento. Nesta aula você verá os seguintes tópicos, dicas para organizar arquivos e pastas, apresentação da interface do Sistema QGIS, fontes de dados espaciais com regiões administrativas e também como importar arquivos para o Sistema QGIS. Esta aula é muito importante para apresentar os principais aspectos da ferramenta. Vamos começar aqui falando brevemente sobre algumas palavras-chave importantes para o nosso trabalho. Essas palavras-chave são geoprocessamento, base cartográfica e sistemas de informações geográficas. É um prazer muito grande estar com você nessa aula e esses são os meus contatos para que você possa falar comigo posteriormente. O que seria geoprocessamento? Geoprocessamento, de um ponto de vista bem claro, seria o processamento de dados baseados na localização geográfica. E sobre a base cartográfica, por que esse conceito é importante? Porque são dados de referência para que você possa identificar essa localização geográfica. E por último nós temos aqui também o Sistema de Informações Geográficas, que é toda a aplicação, o programa que nós utilizamos. É o programa QGIS para processamento dos dados espaciais. Então, bem legal essa pequena introdução. Vamos ao próximo tópico. Introdução ao Sistema QGIS. Vamos começar pelas dicas para organizar arquivos e pastas. Como organizar projetos no QGIS? O sucesso no uso do Sistema de Informações Geográficas, o SIG, em todas as suas análises, depende da observação dos seguintes critérios. Você deve evitar, ou seja, é uma mudança de cultura, espaços em pastas e arquivos, você não pode utilizar cedilha e acentuação. E também deve evitar caminhos muito longos, são cuidados muito importantes. Então, dentro da organização, você tem um exemplo do que é incorreto e um exemplo do que é correto. Então, aqui você tem, por exemplo, projeto três corações com cedilha, espaços e ali com acentuação. E aqui você tem três corações de uma forma objetiva e clean. Qualquer pessoa que olhar isso aqui num backup ou no banco de dados, ela é capaz de entender. Porque organizar as pastas favorece a localização e o backup das informações espaciais e outros dados do projeto. Aqui é uma metodologia para que você venha organizar os seus dados. Você pode colocar os dados direto na unidade raiz, pode ser o seu, o D, o E, pode ser o seu pendrive, pode ser o seu HD externo, pode ser o seu servidor. E dentro deste drive, você vai colocar uma pasta com os projetos. E também vai ter a pastinha específica de cada projeto, inclusive organizada por data, ano, mês e dia. E dentro desta pasta, você pode organizar todos os documentos do Word, todas as planilhas do Microsoft Excel, todas as imagens. Porque este é o padrão de organização de dados, que quando você precisa de um backup, basta copiar e colar no outro computador. Copiando a pasta do projeto, fica tudo certo. E agora nós vamos para a interface do sistema QGIS. Vamos iniciar então o programa QGIS. Você deve clicar na pastinha que ele gerou pela instalação e clicar neste lançador aqui. E o QGIS será lançado. Muito bem. E agora nós vamos tratar sobre dicas para a interface da aplicação. Você tem o sistema QGIS, propriamente dito. Este é o programa QGIS. Que tem projetos, ferramentas, painéis e muitos recursos. Então você vê muitas ferramentas para construir os seus mapas. Então, vamos começar pela organização destes painéis. Clicando em novo projeto, você pode começar um projeto novo, sem nenhuma informação na tela. Então aqui, eu clico no novo, eu tenho um QGIS mais limpo, mais clean. Ok. E agora eu posso organizar os painéis. Eu tenho ali embaixo sempre o painel camadas. E aqui em cima o painel navegador. E aqui eu tenho a caixa de ferramentas processamento. Você vai cuidar destes painéis da seguinte forma. Reestaura a janela. Clica na roldana para ocultar o processamento, para você ganhar mais tela. Clicando de volta na roldana, você exibe ele. Coloca o painel camadas acima do painel navegador. E o seu QGIS fica organizado. Então, você pode restaurar esta janela aqui, clicando neste ícone. Você pode soltar a janela ali para o painel camadas. E você pode movê-la para cima do painel navegador. Ele tem que encaixar. Geralmente, você pode soltar na borda da janela. Se arrasta, ele vai encaixar. Está vendo? Então, você solta a janela aqui. Vamos supor, move e vai soltando na borda. Então, você solta a janela, move e ele vai encaixando. Agora, eu posso organizar os meus dados nas camadas. E posso também, através do navegador, ter o controle dos dados que estão no meu computador. Muito bem. E após explorar a interface da aplicação QGIS, nós vamos trabalhar com fontes de dados espaciais com regiões administrativas. O que agora é importante você ter uma cartografia pronta e uma cartografia de referência para o seu trabalho. Imagine você trabalhar em um projeto em branco, sem ao menos saber se o desenho que você está realizando lá no programa, ele verdadeiramente está no local correto. Quando nós trabalhamos com dados espaciais, existe a preocupação em posicionar corretamente os objetos. Por este motivo, você deve trabalhar com uma base administrativa, um limite consolidado de estados e municípios. O local para aquisição de dados. Entidades públicas como o IBGE são responsáveis pela produção de dados espaciais em escala local ou nacional. Portanto, o IBGE é um provedor de dados, dados de referência. Então, vamos acessar este endereço na internet para que você possa obter os dados administrativos, o limite do seu município, o limite do seu estado e assim por diante. Desta forma, eu devo acessar o seguinte site. geoftp.ibge.gov.br Aqui estou diante do meu navegador de internet e vou acessar o FTP do IBGE agora. Digite na barra de pesquisa geoftp.ibge.gov.br Em seguida, você vai acessar Organização do Território Malhas Territoriais Malhas Municipais Município 2020 Unidades da Federação, ou UFs E você tem individualmente o limite de cada estado do Brasil. Se você quer pegar o seu, você vai pegar o limite ali do seu estado. E se você precisar da base completa para buscar ou recuperar do banco de dados, a informação que você precisa. Você vai subir o nível clicando aqui E vai baixar a base para o Brasil BR Então você tem BRUF 2020 E tem BR Municípios 2020 Você vai clicar no link E vai começar o download do dado Eu recomendo veementemente que você sempre salve o dado no C Criando a pasta base Underline cart Lembra da organização onde Não é permitido ter espaços e acentuação nas pastas? Então, pasta base cart Vai armazenar a sua base cartográfica Seja ela municípios Ou seja ela os estados do Brasil Ou unidades da federação Baixe os dados para a mesma pasta Na etapa seguinte Você vai localizar Os dados Clica nesse item Mostrar na pasta Como eu salvei na base cart Está aqui na base cart Geralmente você vai salvar em downloads Depois tem que mover Para a sua base cartográfica Então eu tenho aqui Os dados Compactados Para estados e municípios Eu posso extrair ou descompactar os dados aqui Sejam municípios Ou estados E agora eu tenho uma cartografia de referência Para os meus projetos de mapeamento E no último tópico da nossa aula Nós vamos retomar Aquela consulta Ou pesquisa sobre a interface do QGIS Olhando também recursos para importação dos dados Agora que eu tenho uma cartografia que me serve como referência Eu preciso importá-la Como eu farei isso? No passo seguinte Aqui no QGIS há três métodos para que você possa importar o seu dado O primeiro método é muito simples Você pode clicar no painel navegador E localizar sua pasta Caso você não esteja visualizando sua pasta Você pode atualizar a visualização E agora eu vejo que é em base cart Clicando duas vezes na base cart Eu clico duas vezes sobre o dado de extensão SHP Tanto que o dado Se você olhar aqui pelo explorador de arquivos O dado em zip Você pode mover para o seu backup Ou você pode excluir Depende muito da finalidade do dado Então eu vou colocar aqui para não dar problema Os dois zips na pasta zip Então agora eu posso visualizar somente Os limites dos estados do Brasil Clico duas vezes e consigo ver o dado Não é simples? Outro método de fazer Ou seja, a adição dos dados Para o seu projeto Tudo que existe É clicar no gerenciador de fontes de dados livres Que é esse ícone aqui Gerenciador de fontes de dados livres Você clica nesse ícone Aponta para o local do computador Onde encontram-se esses dados Através das redes sensas E por fim você localiza a pasta Ele está em C, base cart Que é um caminho bem curto Eu evito caminhos longos, né? E localiza aqui Sempre de extensão SHP Você pode trocar aqui Todos os arquivos Você pode trocar para o arquivo Shapefiles Arquivo Shapefiles é o formato espacial Que nós trabalhamos no geoprocessamento Então eu poderia Arrastar os dois Clicar em abrir E adicionar Depois clicar em close Eu teria os dois limites adicionados no meu dado Então para remover o dado do projeto Clica com o outro direito Remover a camada E a camada será removida Em outra situação bem legal Você pode simplesmente Se você estiver analisando o banco de dados Olhando o dado aqui Você pode arrastar a extensão do arquivo SHP Para o projeto do QGIS Basta arrastar essa extensão E automaticamente o dado será adicionado Na tela Obviamente você precisa que o Windows Venha ter permissão para exibir extensões Você pode clicar aqui em exibir E marcar esses dois itens Extensões de nome de arquivos E os itens ocultos Basta habilitar estes itens E você terá capacidade de adicionar dados espaciais Por meio da extensão do arquivo SHP Que é um formato de dado espacial E assim nós temos os dados adicionados no QGIS Então nessa aula você viu Cuidados no uso de arquivos e pastas Um breve descritivo sobre a interface Da aplicação QGIS Eu também apresentei locais Para que você venha adquirir dados E também o mecanismo para importação De dados no QGIS Vejo você na próxima aula E aí Eu também apresentei locais Eu também apresentei locais